Um palco com a Lute com o meu amigaço, Paulo Lunes. Em 2013 comecei a escutar algumas etapas do Campeonato Paraná, na televisão, tudo é bonito, maravilhoso. Existe o que eu acho que tem pessoas que têm esse valor. O que eu tô sabe, eu tô fazendo o meu canal, um projeto que eu comecei esse ano, que é o projeto Pilote Bem. E aí eu já fiz, no mês de julho, uma semana inteira de vídeos sobre treinamento de moto, que eu trago essas técnicas que nós utilizamos na pista, pra que o pessoal utilize na rua, pra dar mais conforto, mais segurança. Foi um sucesso bem legal esse primeiro projeto em julho, tanto que a galera pediu pra eu fazer novamente. Eu tô fazendo agora o segundo, que vai acontecer no final do mês de outubro, no mês de novembro. Eu acho que, eu não sei se tu chegasse a acompanhar alguns vídeos deles, qual que é a tua opinião sobre isso, de poder passar isso pra galera? Pô, meu amigo, a minha opinião é assim, eu acho que vocês devem aproveitar muito esse curso. Eu vi vários, eu não vi, alguns dias eu vi vários vídeos seus e vou dizer assim, ó, que o pessoal aproveitem, porque quando eu, vou falar por mim, quando eu comecei, não existia isso. E o Edson sabe tão bem quanto eu, que pra gente chegar no nível de pilotagem que a gente tem hoje, custou muito. É, é verdade. Custou muito dinheiro, custou muita dificuldade, muito esforço, tudo. Então, um somatório de coisas, isso que é, a gente tá muito longe da perfeição, gente. Não interprete isso, como eu falei, de forma errada. Não. Mas, eu acho que a High Performance Week, que você tá prestando esse curso, eu acho uma valia, assim, ó, tremenda. Porque, primeiro, gente, não é todo piloto que tem iniciativa que o Edson tá tendo de fazer isso. Porque não é todo piloto que gosta de ensinar as técnicas de pilotagem, não é todo piloto que tem paciência pra ensinar. E, então, assim, eu acho que é uma valia, assim, ó, de grande valia. E isso, e vocês deveriam aproveitar, porque o coração do Edson, assim, ó, é do tamanho, né, do tamanho, sabe? Do mamute. É do tamanho do mamute. Então, assim, ó, que você deveria aproveitar e se engajar nesse curso que ele tá fazendo. Porque são oportunidades como essa que só acontece em uma vez. E uma coisa interessante, Paulo, que aí até eu toquei nesse assunto justamente por isso. O nosso parceiro, 2MT, né, que faz os nossos macacões, vai disponibilizar mais um macacão pra sorteio, pras pessoas que vão se inscrever nesse curso que vai acontecer no final de outubro, mês de novembro. Eu sei que tu também usa o macacão 2MT, usa a Griff 2MT, assim como eu também uso. E eu queria que tu falasse pra galera sobre, tanto sobre o macacão, quanto sobre a marca, sobre o que que tu acha dessa iniciativa também. Eu primeiro quero inscrever, porque eu quero ganhar outro macacão, né? Porque eu quero ver. É verdade. Eu quero ver, mas tem uma raladinha. Mas, gente, assim, a grife, quanto a grife, não tem o que falar, assim, ó. São roupas de primeira linha, roupas do mundo jovem, das pessoas que estão antenadas com velocidade, sem comentários. E quanto ao equipamento de moto, não precisa, assim, ó, precisa nem ter ser maiores comentários. Pelo uso, entendeu? Já é cair com o macacão, não foi uma vez, duas, três. O macacão é de, assim, ó, de uma qualidade, assim, ó, nível internacional, se vocês quiserem saber. Isso que é importante. Muita gente, Pablo, fica vinculado apenas às grandes marcas. Lógico, as grandes marcas são excelentes. Eu sempre costumo dizer, tu quer ver se uma marca é realmente excelente, boa? Olha se ela tá lá no MotoGP. Tu vai pagar o preço dessa marca por ela estar lá. Porém, a gente tem marcas tão boas quanto que estão começando aí, estão trazendo uma tecnologia boa, igual a do MotoGP, pra que nós possamos usar aí, tanto nas pistas, track days, na rua, e aproveitar. Pablo, mais uma coisa. Tu tens uma atuação nas redes sociais, como é que o pessoal te acompanha, como é que o pessoal segue, quer ver as tuas fotos, quer acompanhar as tuas comidas, teu treinamento? Onde é que tu... A gente tem uma atuação nas redes sociais, Edson, eu tenho a minha página, né, Pablo Nunes, hashtag coach, que é o meu nome, e tem a minha página pessoal no Facebook, que é Pablo F. Nunes, que é onde a grande maioria das publicações eu faço aí. Vou deixar o link na descrição pra galera que acompanha aí. E também pelo Instagram, que é arroba Pablo F. Nunes, também são as três maneiras de comunicação com o pessoal que eu faço. Paulo, eu ia, ia te perguntar o porquê do número 28, mas eu acho que a nossa conversa tá tão boa, e o vídeo já se prolongou bastante, eu vou já te adiantar o convite pra nós fazer mais um outro bate-papo, talvez lá em casa, fazendo um churrasquinho, e gravando mais o vídeo, e aí a gente explica o porquê do 28. Quero te fazer mais alguma consideração final aí pra galera? Nossa, eu primeiro quero parabenizar o Edson pela iniciativa desse curso, que, galera, eu vou repetir pra vocês, são poucas as pessoas que têm essa disponibilidade que o Edson tá oferecendo pra vocês, e ensinar essas técnicas, porque isso vocês vão utilizar muito, sendo em track day, sendo em rua, vocês vão, são coisas que vocês vão utilizar pro resto da vida. E segundo, Edson, eu quero só tirar um dedo aqui pra agradecer todo o pessoal que me mandou mensagem rapidamente no acidente, pra agradecer, assim, eu não posso falar o nome de todo mundo, porque eu não quero ser injusto. Exatamente, e eu às vezes caio nessa... Então, assim, eu quero agradecer de coração que eu recebi muitas mensagens, também pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim. Gente, obrigado. Eu, na próxima em Londrina, não tenho condições físicas ainda de voltar, mas, se Deus quiser, em Goiânia, a gente vai estar junto com a 2MT sempre. Valeu. Paulo, quero te agradecer. Um abração, meu amigo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Grande abraço. Acelera! Tchau, tchau. Tchau, tchau.